Olá, bom dia. O programa Mais Médicos levou mais de 18 mil profissionais e hoje atende o universo de 63 milhões de brasileiros. Em dois anos, o Mais Médicos já aumentou em 33% o número de consultas na rede pública de saúde. Também, sábado é dia de vacinação, vamos falar sobre a campanha de vacinação contra paralisia infantil. Sobre tudo isso, o Bom Dia Ministro conversa hoje com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que acompanham o programa. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui, discutindo as informações sobre a saúde, falando sobre o Mais Médicos. Convocando os pais, os responsáveis, para que no sábado compareçam ao posto de vacinação. Enfim, vamos falar sobre tudo aquilo que é importante na vida da gente, que é a saúde. E o ministro responde perguntas de emissoras de rádio de todo o país e você também pode participar. Entre nas nossas redes sociais, mande a sua pergunta pelo facebook.tvnbr ou twitter.com.tvnbr. Vamos começar então com a primeira rádio. Vamos falar com Minas Gerais. A pergunta é da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Eu converso com o Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Ellen. Muito bom dia ao ministro Arthur Quioro. Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse como será essa campanha de vacinação agora de sábado e saber também se existe alguma nova vacina prevista para o calendário nacional. A gente tem visto testes com vacinas contra a dengue e outras doenças. Tem previsto aí alguma nova vacina para o Brasil? Bom, Alexandre, no meu lugar, meu abraço a você, a todos os ouvintes da rádio Itatiaia. No sábado, nós fazemos o dia D, o dia nacional de mobilização contra paralisia infantil. E vamos aproveitar também para colocar todas as vacinas que possam estar em atraso de todas as crianças de seis meses a quatro anos. Então, é muito importante. São mais de 100 mil postos de vacinação, 36 mil nas unidades, postos de saúde, centros de saúde, mais postos volantes, cobrindo todo esse país, na floresta amazônica, povos ribeirinhos, nas aldeias indígenas, no sertão. Aonde tiver criança, vai ter profissional do SUS fazendo a vacina contra a paralisia infantil. E a campanha vai continuar até o dia 31 de agosto, no sábado, em 100 mil postos. E depois, nos 15 dias seguintes, nos postos, nos centros de saúde, até o dia 31 de agosto. É muito importante que o papai, a mamãe, os responsáveis pelas crianças, compareçam ao posto de vacinação. Levem a cadeirinha de vacinação, porque os nossos agentes de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, vão aproveitar para ver se tem alguma vacina atrasada. A vacina é de graça, é muito importante e uma coisa, assim, que é decisiva. Quando a gente vacina a criança, não estamos apenas fazendo a vacinação contra ela. Nós estamos fazendo uma vacinação da comunidade. A vacina contra a paralisia infantil, ela cria um efeito na comunidade, porque, inclusive, crianças que, porventura, possam escapar e não ser vacinadas, são beneficiadas pela circulação daquele vírus que é introduzido no organismo da criança para proteger, que é o vírus bom, é o vírus que previne a paralisia infantil, a poliomielite. Em relação à sua segunda pergunta, se nós temos perspectivas de ampliação do calendário de vacinação, hoje nós já contamos, no nosso calendário, com as 14 vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um dos poucos países do mundo, através do SUS, que garante a 100% da população a vacinação gratuita. Nós fizemos, recentemente, a incorporação da vacina contra o HPV, incorporamos a vacina contra a hepatite A e a vacina contra a difteria tétano a celular para gestantes, que eram as três vacinas que faltavam. Então, todas as vacinas recomendadas hoje estão sendo distribuídas. O que nós aguardamos agora é o desenvolvimento de uma vacina segura contra a dengue. Não há uma expectativa imediata. As melhores chances que nós temos dão conta de que nós poderemos, se tudo der certo, na pesquisa que os cientistas estão fazendo. Inclusive, no Instituto Butantan, em Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, são dois polos brasileiros que estão investigando a vacina de maneira muito avançada. Mas, se a gente conseguir obter êxito, para ter uma vacina segura para todos os brasileiros, nós estimamos que lá para 2018, insisto, se tudo der certo na pesquisa. Porque vacina contra a doença viral e, no caso da dengue, contra quatro sorotipos diferentes, nós vamos ter que esperar o avanço. E, se nós conseguimos, não tenha dúvida que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, aí, com a colaboração do nosso garoto propaganda, que é o Zé Gotinha, vai trazer mais uma vacina para os brasileiros. Obrigada, então, Alexandre Nascimento, da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Vamos, então, a Pernambuco, ministro. Vamos conversar com a rádio-jornal AMFM, de Recife. Quem pergunta é Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, querida. Bom dia, ministro Quioro e todos os ouvintes aí, telespectadores, que nos acompanham neste momento. Ministro, recentemente, a Fiocruz concluiu uma pesquisa que ainda deve ser divulgada nos próximos dias a respeito do consumo de drogas no país e aponta a Recife, a capital aqui do nosso Pernambuco, a cidade do nosso consumo e crack, já que ele está nas periferias, principalmente nos lugares pobres, e chegou ao interior do Brasil justamente nos locais onde a gente tinha uma dificuldade maior de atendimento médico e o programa Mais Médicos aí veio justamente para suplantar essa dificuldade. Dentro da preparação desses profissionais que muitas vezes vêm de fora do país e não conhecem essa realidade desse problema de saúde pública, que é o consumo de drogas, existe a preparação desses profissionais para essa realidade, principalmente nesses locais mais longínquos? Ministro Quioro. Jofre, excelente a sua pergunta, porque ela nos permite discutir sobre um tema que preocupa todos os brasileiros e brasileiras e muitas vezes a gente fica com a imagem da Cracolândia, de São Paulo, que inclusive está recebendo um programa muito eficiente por parte da Prefeitura de São Paulo, com o apoio do Ministério da Saúde, que vem mudando a realidade, mas a gente não consegue muitas vezes entender que o uso abusivo das drogas, ele tomou conta do Brasil, inclusive no interior. Quando nós constituímos o programa Mais Médicos, nós tivemos uma preocupação especial no processo de formação dos profissionais, nos módulos de formação dos profissionais, de incluir um módulo sobre o uso de drogas no país. Até porque algumas dessas drogas são desconhecidas porque não são realidades dos países de onde esses médicos vieram. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer a formação, todos os médicos do Mais Médicos, oito horas por semana, eles fazem um curso de especialização em atenção básica e os temas mais relevantes, por exemplo, para nós era importante que na Amazônia Legal, o tema da malária fosse tratado. O tema das drogas, em todas as nossas realidades, na periferia das grandes cidades, onde nós temos muitas equipes do Mais Médicos, aliás, o maior número de médicos do programa, ele está ou nas pequenas cidades do interior ou na periferia das grandes cidades. Então, foi preciso fazer a formação. Mas o governo brasileiro, também preocupado com esse tema, fez um processo de capacitação. Nós temos cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde no país atuando, 120 mil agentes comunitários foram também feitos, foram submetidos a um processo de formação, de treinamento, para lidar com a questão do uso de drogas na comunidade. Isso é muito importante, porque para nós da saúde, nós não podemos tratar a questão das drogas no campo da repressão. Nós temos que tratar das pessoas que fazem o uso abusivo, como pessoas que precisam do apoio, trazê-las para a rede de cuidado da saúde, ofertar o atendimento médico, o atendimento psicossocial, a reinserção social. Muitas vezes, o uso abusivo do crack faz com que as pessoas rompam seus laços familiares, acabem indo viver na rua e, portanto, além do cuidado, é preciso reconstruir um projeto de vida e é isso que o SUS está ajudando a fazer, através do programa Crack é Possível Encer e de outras iniciativas às quais o Mais Médicos também dá a sua contribuição. Obrigado pela sua pergunta, Jofre. Jofre, você tem outra pergunta? Sim, ministro. Aproveitando essa questão da campanha de vacinação, a gente sabe que os municípios vêm passando por dificuldades financeiras muito grandes por conta da crise, a queda nos repasses. O senhor acha que isso pode trazer alguma dificuldade para os municípios aplicarem a campanha? O Ministério também está atento a isso para dar o suporte necessário caso alguma cidade ou estado tenha dificuldades? Olha, eu tenho absoluta convicção, como ministro de Estado, que o nosso Programa Nacional de Vacinação, que é o maior programa de vacinas do mundo, que já ultrapassou momentos de crise econômica nesse país na década de 80, na década de 90, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, jamais deixou de cumprir as suas obrigações por qualquer dificuldade de ordem econômica. Eu duvido, aliás, eu tenho absoluta convicção de que nós contamos com o apoio consciente de todos os prefeitos, secretários, municipais de saúde, trabalhadores de saúde, porque nós jamais deixaríamos de disponibilizar a nossa energia, o nosso trabalho, no sentido de proteger as nossas crianças. Além do mais, todas as medidas de contingenciamento que a equipe econômica fez para colocar o Brasil no rumo do crescimento não implicaram em qualquer diminuição da oferta de apoio do Ministério da Saúde aos municípios. Todos os recursos, todas as vacinas, todos os insumos, tudo aquilo que é necessário e que todos os anos nós mandamos para os municípios para fazer a campanha de vacinação, está disponível, está garantido, e o que nós precisamos é da mobilização dos pais e dos responsáveis para que levem os seus filhos de seis meses a quatro anos num dos postos de vacinação neste sábado e ao longo das próximas duas semanas. Nosso compromisso é de retomada do crescimento, do emprego, colocar a nossa economia no eixo, mas jamais colocar a conta em cima da saúde, precarizar ou deixar que qualquer coisa que envolva o atendimento à saúde da população seja prejudicado por conta de ajuste. O ajuste é para o Brasil ir melhor e não para ir pior. Obrigada, então, Jofre Mello, pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Hoje o Bom Dia, Ministro recebe o ministro da Saúde, Arthur Quioro, que fala sobre os mais médicos e os mais de 18 mil profissionais que estão espalhados em quatro mil municípios do país. E nós temos aqui uma participação em vídeo da Natália Amaral, lá de Paracatu, Minas Gerais, e que mandou um vídeo para a gente pelas redes sociais. Pode fazer sua pergunta, Natália. Bom dia, sou a Natália de Paracatu, Minas Gerais, e gostaria de saber por que as crianças precisam ser vacinadas contra poliomielite se a gente não vê mais crianças com essa doença. Natália, sua pergunta é muito importante. Nós não temos caso de paralisia infantil de poliomielite no Brasil desde 1990. Em 1994, nós ganhamos o certificado de eliminação da poliomielite. Entretanto, a poli é uma doença que tem uma transmissão pela contaminação da água, dos alimentos, pelas fezes. Ela é típica das regiões que ainda não conseguiram resolver os problemas de saneamento básico e que não conseguiram introduzir a vacina. No mundo, nós ainda temos, recentemente, nos últimos dois anos, nove países, na África e na Ásia, liderados pelo Paquistão, pelo Afeganistão e pela Nigéria, que concentra o maior número de casos, que ainda não conseguiram eliminar a paralisia infantil à poliomielite. Então, há o risco, pelas viagens internacionais, pela chegada de tripulantes, de visitantes oriundos de nove países que ainda têm casos de poliomielite, de nós termos a reintrodução. Por isso que nós temos que vacinar 12 milhões de crianças, ou seja, no mínimo, 95% da população na faixa etária de seis meses a quatro anos, para que nós possamos ter a garantia de que o vírus da poliomielite não vai circular no nosso país se ele aqui chegar, através de aeroporto, através de porto, de viajantes, e nós vamos conseguir dar a proteção. É possível que, um pouquinho mais para frente, daqui a cinco, dez anos, se a Organização Mundial de Saúde conseguir, nesses nove países da África e da Ásia, eliminar, e nós tivermos a eliminação total, por três, quatro anos, da poliomielite em todo o planeta, nós possamos, inclusive, deixar de fazer a vacinação contra a paralisia, como já fizemos no passado contra a varíola. Neste momento, nós vamos contar com o apoio de todas as mães, dos avós, dos responsáveis, para levar as crianças de seis meses a quatro anos ao posto de saúde, agora, neste sábado, dia quinze, para tomar a vacinação. Encontrar um encontro lá com o Zé Gotinha, que nos ajuda a salvar a vida de milhares, aliás, milhões de crianças em todo o mundo. Obrigada, então, Natália Maraula, de Paracatu, que mandou a sua pergunta. Vamos, então, agora, à Bahia, Rádio Excélsior AM, Salvador, e a pergunta é de Edson Santarini. Bom dia, Edson. Bom dia, Ellen, bom dia, ministro Arthur. Eu, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte, ministro. Me preocupa muito que, às vezes, as campanhas de vacinação, a gente entende, inclusive, que tem o dia B, que é o dia único, o dia de massificação, e essas vacinas vão ficar disponíveis até agosto. Agora, não há, na verdade, uma massificação para os outros dias. E, às vezes, em locais mais longínquos, há dificuldade de chegar a essa informação. Então, o meu questionamento é por que essa campanha não é intensa em todos os dias até o dia de D1. E se corre o risco de faltar vacina? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ministro, nós temos aqui uma dificuldade na Bahia, especificamente em Salvador, que a gente não está conseguindo diagnosticar os vírus oriundos da dengue, do Aedes aegypti. Aqui, há exemplos de zika, chikungunya, dengue e o guilã-barre. A gente não consegue. Você vai ao posto de saúde e não é dado o diagnóstico que tipo de vírus você pegou e fica a dúvida. Será que eu tive chikungunya, zika, dengue ou guilã-barre? Eu queria, por favor, o esclarecimento do ministro. Bom, Edson, vamos lá, vamos por partes, porque você colocou em dois temas também muito importantes. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que tem 46 anos de existência no nosso país, ele é apontado pela Organização Mundial de Saúde como o mais exitoso programa de vacinação. Países de primeiro mundo, Edson, não tem a cobertura vacinal que o Brasil tem, ideal, apontada como ideal, pra praticamente todas as vacinas num país de dimensão continental. Nós conseguimos estruturar um sistema de vacinação no nosso país que é impressionante. Quem vem de fora, ministros de outros países, às vezes ficam assim, perplexos de saber como é que um país como o Brasil conseguiu colocar a vacina do Iapoque ao Chuí, né? Com qualidade, porque não é só disponibilizar vacina, tem toda a cadeia de frio, tem o armazenamento em temperatura, em condições adequadas, tem o treinamento de milhares de pessoas pra fazer a vacinação de forma adequada, tem a aquisição dessas vacinas, que normalmente são fabricadas por poucos laboratórios, investimento em pesquisa, e o Brasil hoje já produz dois terços das vacinas que aplicam. Ou seja, nós além de termos conseguido fazer um grande programa, nós somos hoje um grande produtor de vacinas, né? Então nós fazemos campanha o ano inteiro. Agora, quando a gente tem responsabilidade, e a gente sabe que tem pessoas que vivem em bolsões, muitas vezes em regiões mais violentas, isso aconteceu aí em Recife. Aí em Recife aconteceu em Fortaleza, por exemplo, quando nós tivemos casos de sarampo, nós fomos identificar que tinham crianças de determinadas comunidades, controladas por tráfico, por traficantes, etc., que impediam a entrada dos agentes de saúde. Então esse é um meio que a gente tem de ir chegando nas aldeias indígenas, nos povos mais isolados, ou mesmo naqueles pais que esquecem. Olha só, quando eu era pequenininho, nós tínhamos duas vacinas no calendário de vacinação. Hoje eu tenho 51 anos de idade. Hoje são 14 vacinas. Pros próprios pais fica até difícil olhar a carteirinha de vacinação. Então é um momento de levar a carteirinha e atualizar, ver, olha, essa aqui tá faltando, essa aqui tá em atraso, e é uma maneira da gente conseguir. Agora, vacina, nós fazemos 365 dias do ano. E isso é muito bom, funciona, e nós fazemos intensificação, fazemos mobilização, porque nós ainda precisamos. Talvez vai chegar o dia que todos os brasileiros vão lá na data certinha, nas diversas datas que tem que levar seu filho pra vacinar, porque tem consciência, o agente vai em casa e a gente não precisa mais fazer campanha. Mas enquanto for preciso, nós vamos fazer esse esforço adicional para garantir a cobertura vacinal. Em relação à falta de vacina, não há hipótese. Nós temos que vacinar 12 milhões de crianças como meta e foram distribuídas 18 milhões de doses em todo o país. A vacina não vai chegar, ela já está nos postos de vacinação. Portanto, não há nenhuma preocupação desta natureza. Nós não apenas distribuímos as vacinas contra a poliomielite, mas reforçamos os estoques contra as demais vacinas, até porque nós queremos aproveitar para colocar o calendário de vacinação em dia. Em relação à sua segunda pergunta, em relação à identificação da dengue e da chikungunya, nós temos hoje o teste rápido já disponível contra a dengue. O Brasil começa a produzir também o teste rápido para a chikungunya. É uma enfermidade nova. Até 2013, nós tínhamos casos todos vindos de fora da América Central ou da África. Nós passamos a ter casos no Brasil a partir do ano passado. Portanto, também era uma doença para o qual nem o mercado, nem os produtores públicos, nossos laboratórios oficiais, desenvolviam kits. Isso já está sendo feito pela Fiocruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde, e sendo disponibilizado. Em relação à Guillain-Barré, é uma grande confusão. Guillain-Barré é uma síndrome neurológica que pode dar em função de dezenas de enfermidades que podem levar a uma síndrome de Guillain-Barré. Ela não tem um diagnóstico específico. Ou seja, é preciso identificar as diversas enfermidades, doenças autoimunes, uma série de enfermidades que podem causar, porque, na verdade, Guillain-Barré é uma síndrome. Ou seja, é uma classificação de sinais e sintomas neurológicos em função, muitas vezes, de doenças virais, de doenças autoimunes, etc., que pode cursar. E, portanto, o importante, neste caso, é saber qual é o diagnóstico diferencial e poder tratar. A boa notícia, em relação aos casos que nós tivemos de Guillain-Barré, em Salvador, na região, na Bahia, como em vários casos, é que são casos que, felizmente, não foram casos graves. Nós não tivemos nenhum registro de óbito, nenhum paciente que tenha recebido assistência respiratória por meio de intubação. Ou seja, foram casos muito mais de síndrome neurológica que, felizmente, se resolveram. E isso é muito bom. Nós estamos muito atentos, ajudando o governo da Bahia, trabalhando junto com as prefeituras, com os especialistas na área de infectologia, para tranquilizar a população e garantir o atendimento adequado a todos os baianos. Você, então, acompanha o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Você pode acompanhar o áudio e a transcrição desta entrevista logo após o nosso programa no endereço www.ebccervicos.com.br. Vamos, então, ao Rio Grande do Sul, ministro. Rádio Guaíba AM, lá de Porto Alegre. E quem pergunta é Bibiana Borba. Bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro. O senhor já falou que as dificuldades financeiras dos estados não devem afetar a vacinação desse final de semana. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação mais grave que causa temor até sobre a manutenção de atendimentos pelo SUS. Porque o governo gaúcho já vinha acumulando dívidas com as prefeituras e com os hospitais filantrópicos. E nessa semana, o próprio governo federal congelou qualquer repasse ao Rio Grande do Sul bloqueou as contas do estado porque o governo gaúcho não pagou a parcela da dívida com a União. Isso afeta, inclusive, os repasses à saúde pública que chegariam aos municípios. E por isso, lhe pergunto, ministro, nesse momento de crise em que o nosso estado não consegue administrar os compromissos com a saúde pública, existe a possibilidade de o Ministério da Saúde fazer esses repasses diretamente às prefeituras e aos hospitais para não afetar os atendimentos pelo SUS? Sem dúvida nenhuma, não há nenhuma interrupção da transferência de recursos do SUS, do Ministério da Saúde, nem para os municípios, nem para os estados. As nossas transferências são de outra ordem, são transferências automáticas, regulares. Nós, ao longo desse ano inteiro, continuamos repassando recursos e continuaremos repassando recursos para o estado do Rio Grande do Sul. Na questão da saúde, nós temos uma sistemática de financiamento que é diferente. Então, são transferências que continuaram a ser. Uma parte das prefeituras, por conta da municipalização, já recebe os recursos diretos. As santas casas que são vinculadas, são contratadas por essas prefeituras, não tem por que serem afetadas. E também, como eu disse, como não haverá interrupção da transferência de recursos do SUS para o governo do estado, para o fundo estadual, eu estive recentemente conversando com o secretário estadual, o Gabardo dos Reis, que é o secretário estadual, com o próprio governador nesse sentido. E eu quero tranquilizar a população gaúcha. Além do mais, mesmo em situações que nós, profissionais da saúde, possamos ter enfrentado no passado situações de greve, nós jamais deixamos de fazer a vacinação para a população. Se tem coisa que o trabalhador do SUS, o enfermeiro, o auxiliar, o médico, sabe diferenciar, é o momento de fazer a sua justa reivindicação trabalhista, mas também de não colocar o prejuízo na saúde da população. Nesse ponto, nós, trabalhadores da saúde, nós do SUS, somos muito responsáveis. Eu quero, mais uma vez, aproveitar, Bibiana, a sua pergunta, para tranquilizar. No caso da saúde, o mecanismo constitucional que está previsto não impõe suspensão de pagamento. Os gaúchos podem continuar contando com o apoio do SUS, do Ministério da Saúde, nesse momento de dificuldade econômica que nós todos sabemos que o governo gaúcho passa. Obrigada, então, à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, pela sua participação. Vamos, então, a uma pergunta do Twitter. Ministro, a Gabriela Lima, lá de São Paulo, quer saber que, além do número de médicos atendidos, quais são os indicadores que o Ministério usa para medir a eficiência desses atendimentos? Olha, nós temos trabalhado no sentido de poder avaliar a qualidade e o impacto do Mais Médicos em várias condições, várias formas. Em primeiro lugar, a gente vê o número de consultas, mas a gente viu também que houve um aumento de 32% no número de visitas domiciliares. Nós já tivemos, nas cidades onde o Mais Médicos está funcionando, uma redução de 4% no número das internações que são sensíveis à atenção básica. Nos municípios que têm maior cobertura de saúde da família com o Mais Médicos, o número de pessoas que não precisaram internar chegou na ordem de mais de 8%. Isso significa mais de 110 mil pessoas no ano passado que deixaram de ser internados por conta do Mais Médicos. Agora, uma das coisas mais bacanas, que mais nos deixa felizes, é o fato de que a avaliação da população é muito positiva. Nós fizemos uma pesquisa através da Universidade Federal de Minas Gerais que demonstra que 95% da população atendida está muito satisfeita com o Mais Médicos e dá nota acima de 8. Ora, todos nós sabemos que a saúde anda sendo muito mal avaliada pela população. Mais de 50% darem nota 10. Os gestores estarem muito satisfeitos. Os próprios médicos que participam do Mais Médicos recomendarem para os seus colegas a ponto de que médicos brasileiros esse ano ocuparam todas as vagas nos deixam muito felizes. Agora, os melhores resultados ainda estão por vir, porque nós sabemos que o Mais Médicos vai ajudar a reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna e uma série de outros problemas de saúde. Ou seja, o Mais Médicos veio para ficar e está mudando a face do atendimento para melhor, garantindo a todos os brasileiros, principalmente aqueles que mais dependem do SUS, o atendimento básico à saúde. Ministro, então vamos agora lá para o Ceará, Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza, e a pergunta é de Irla Frey. Bom dia, Irla. Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro Quioro. Após reações contra o programa Mais Médicos, entidades ameaçam entrar na Justiça contra o decreto assinado que criou o Cadastro Nacional de Especialistas. Em nota divulgada na última sexta-feira, sete entidades, entre elas o Conselho Federal de Medicina, afirmam que o texto abre brechas para uma mudança nos critérios de formação de especialistas, o que poderia resultar em um profissional de menor qualidade. Então, gostaria que o ministro falasse sobre esse decreto. E o segundo assunto seria sobre a criação das bolsas de residência médica, em que as regiões centro-oeste, norte e nordeste terão prioridade. Então, quantas são as destinadas aos profissionais nordestinos e como será feito esse processo de seleção? Bom, vamos para a primeira questão do cadastro. O Cadastro de Especialistas é uma exigência da lei que criou o Mais Médicos aprovada pelo Congresso Nacional por unanimidade em outubro de 2013. Ele nada mais, nada menos faz do que juntar as informações do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, que são as três formas de concessão de título de especialista para o médico, em qualquer especialidade. Isso não vai mudar. Na verdade, há uma tentativa de transformar o cadastro em, mais uma vez, uma disputa entre os médicos e o governo. Nós não temos vontade de brigar com ninguém. Essa coisa está pacificada, está resolvida. tanto que, tanto eu como o ministro da Educação, ministro Renato Giannini, nos dispusemos a receber a direção das entidades médicas, da MB e do CFM, para aprimorar o decreto. Se eles estão achando que nós estamos com uma segunda intenção, vamos corrigir, porque não é esse o objetivo. Nós só precisamos é ter um cadastro que diga onde estão os especialistas, aonde eles se formaram, que regiões estão atuando e quais são as áreas que estão faltando, para a gente poder ampliar e garantir o atendimento da população nas especialidades necessárias. Hoje, literalmente, nós não temos essa informação. Cada instituição tem o seu cadastro, elas não se juntam e cada um tem um dado. Então, eu não sei quantos oftalmologistas tem aí no Ceará, nós não conseguimos saber quantos pediatras tem em São Paulo, aonde está faltando anestesista, e é só para isso que está sendo criado o cadastro. Nada mais. Tanto é verdade que nós vamos agora sentar com eles, vamos melhorar a redação para poder tirar esses fantasmas e evitar que novamente se estabeleça uma guerra, aonde não tem motivo para guerrear. Em relação às residências, a Lei do Mais Médicos também criou o desafio de poder colocar 100% de vagas para todos os formados em medicina. E nós precisamos priorizar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até porque tem estudos que mostram que a maneira de fixar um médico numa região é onde ele faz a residência médica. Nós só na terça-feira passada, nós criamos novas 3 mil vagas. Dessas, mais de um terço vão aí para a região Nordeste. 3 mil vagas de especialistas? De residência médica. Dessas 3 mil vagas criadas pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, 75% é na área de medicina de família, que é uma das áreas que a gente mais precisa, mas tem vaga de pediatria, de clínica médica, de ginecologia, de anestesia, de várias outras especialidades. E nós criaremos até 2019 12.500 novas vagas de residência médica. Todos os meninos e meninas que se formarem em medicina terão, nas diferentes regiões do país, a oferta de residência médica para poder garantir que todo mundo possa fazer especialização com prioridade para medicina de família, pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, aquelas especialidades mais básicas, mas sem prejuízo das demais especialidades. A única coisa que nós queremos é colocar mais especialistas das áreas aonde a gente mais precisa, ou seja, descentralizar e garantir que todos os brasileiros possam contar com médicos especialistas de muito boa qualidade na sua formação, acessíveis na região onde moram. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou, ministro. Nós queremos agradecer muito a sua presença, as dúvidas que todas as emissoras tiraram com relação à saúde, que é muito, muito, muito importante para toda a população do país. Muito obrigada. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Bem, você pode ouvir o áudio e a transcrição desta entrevista em nosso site logo mais no www.ebccervicos.com.br. A NBR também apresenta a gravação desta entrevista no nosso YouTube, www.youtube.com.br. As perguntas que não puderam ser esclarecidas serão encaminhadas para a assessoria do ministro e que vão dar o seguimento a elas e vão responder todas elas. Agradecemos, então, mais uma vez a sua participação, ministro. E aos que acompanharam as rádios e emissoras de todo o país e a você também o nosso muito obrigada e até o próximo programa. E aos que acompanharam as rádios e emissoras de todo o país e a gente vai dar o seu trabalho. Como sempre, o que acompanharam as rádios e as rádios e as rádios E aos que acompanharam as rádios e as rádios são muito, então, mais uma vez a sua participação e a sua participação. E aos que acompanharam as rádios e as rádios